Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um Domingão do React Com vocês o Grande Leão da Montanha, quem vos fala? Direto da colina dos Alpes Aldinas do Rio de Janeiro É o seguinte, hoje eu vim falar de um cara que assim Eu conheci há pouco tempo e já sou muito fã Do que ele faz na internet e pelo mundo Quem é esse cara? Ele se autodenomina Liver King Vivendo como um rei, um rei da selva Uma parada assim que ele tenta levar Porque ele prega uma vida simples Ele é um bodybuilder, um fisiculturista Que prega uma vida simples e ancestral Como ele mesmo diz, tá? Ele quer passar para as pessoas que As pessoas precisam voltar a velhos hábitos Velhas rotinas e tradições Na época da selva, do mato E ao mesmo tempo não precisa abandonar As novas práticas total É entrar no equilíbrio ali, né? Então ele treina para ter um corpo mais avantajado Um corpo semelhante a de um fisiculturista competidor Mas ele não treina só em academia Ele inventa treinos na selva Um pouco de madeira e tal Ele é meio Neanderthal, assim É um maluco É bem instruído É um cara que fala bem O cara sabe de tudo e tal Mas ele é um cara que leva essa filosofia De vida mais Mais arcaica, assim Um negócio mais Mais rústico É um bodybuilder mais rústico Que você vai ver Na história É esse cara aqui, mano Eu vou Vou mostrar para vocês Vou começar com um vídeo de apresentação dele Que é muito maneiro Passa um pouco a vibe Que ele tenta Mostrar para a galera Aqui Aqui é o canal dele, né? Que é o Liberking Depois vocês seguem lá ele no Instagram No YouTube É Aqui ele tem o Liberking O nome dele My Why É o meu porquê Por que eu faço as coisas? Qual que é o meu propósito, né? Vamos dizer Quando você percebe que as pessoas estão sofrendo Isso tem legenda aqui em português Não, só tem Só tem Só tem Quem sabe em inglês vai tirar onda Ele vai misturando, entendeu? Ele mistura Treinos ao ar livre Selva, o caralho Arque flecha Lança Muita carne Caça Ele caça para comer a proteína A própria proteína É uma maneira simples de viver É uma vida ancestral É a maneira que nós vivemos Há milhares de anos É acessível É algo que você pode literalmente fazer agora Hoje E você pode ter um impacto E mudar sua vida amanhã Isso é por isso que a minha vida funciona E a minha missão É o meu propósito É colocar em volta O que o mundo moderno Saiu Caralho O maluco é bruto, filho O maluco entrou no personagem monstro, tá? Ele inventou o personagem dele, tá? Monstrão Eu gostei pra caramba, cara É meio fora da casinha É Olha lá Ele faz as excursões pela selva Com tribo indígena Olha lá Ele vai gravando E vendo como é que é Como é que ele pode, né? Treinar e se sobreviver Nesse lugar inóspito Cara, é um conteúdo muito maneiro, ó Aqui, ó Tanzânia Vai pra África treinar na Tanzânia No meio das tribos Olha lá Ele leva os halteres dele Caralho Eu tô desse cara, mano Vou adiantando aqui Pra gente ver melhor Olha lá Chega na picape monstra Cara, essa picape é linda, hein? É a Dodge Hunter M500 Olha lá Chega sem camisa Só olha sem camisa essa porra Tem o dinheiro ele, né? Taca prata Taca moeda A comida que ele pede Pra ele e pros filhos dele Os filhos dele é tudo nórdico, olha lá Com o cabelinho nórdico Olha lá Ovo cru Água da montanha Cara, o cara é muito duro, mano Ele vive essa porra, mano Barba de foda-se De Leandro Hirtalbo Pra que ele é porra nenhuma E é shapeado, tá? É na pele o moleque Ele treina no avião Caralho 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 Ele arrancou o banco do avião Pra treinar Esse cara é maneiro pra caralho Queria conhecer as pessoas Caralho Olha, a barba do grande leão Da montanha também, tá? Quero ver você lá na África Queipada ele é, hein? Aí come fruta e toma galada Porra, crui E frutas Pra você que tava reclamando a dieta Chegou no hotel Antes de, porra, pegar Estrada pra Tanzânia E mexe o treino dele Com aqueles halter Montável Viagem Não tomar um hormônio Nem nada não Senão E a mulher dele É cachorro-nossa também, tá? Olha lá Só carne Olha lá O instrutor é magrinho Chupado Da tripa seca Acho que ele não tá comendo carne não Esse instrutor, hein? Cadê? O cara, porra, tranquilão Filhinho nórdico Branquinho É uma partida Vamos pegar um Yeah, yeah, boy Yeah, yeah, boy É uma partida É uma partida Eu sou o personagem, mano Ele mergulhou nesse personagem dele Kilimanjaro? Eu ouvi o Kilimanjaro ali, hein? Que porra que é essa? Ih, pra fazer café na mão, ó Pra moer o grão Olha lá Um negócio pra pilar café Ele quer viver De forma antiga, mano Sem necessidade isso, né? A tecnologia aumentou Pra facilitar a nossa vida E o cara quer voltar, mano Cheio do dinheiro Pelo menos ele queria ajudar A galera aí, mas Passar o fim de semana Com a família também Aí é a maneira Pra morar aí, né? A cara que vai pro jatinho A cara que vai pro jatinho A cara que vai pro jatinho particular De mármore Vai morar aí, né? Mete outro Mete louco Deixa eu ver isso Suco de tripa com planta? Com a sopa Tem banana também Tem banana também, mas fruta Cara, é tripa com fruta O cara põe banana A carinha dele aqui Ele não gostou muito Da comida não Olha lá, olha lá Ele foi chupando os ossinhos Da galinha tudo Ele não gostou Ele não gostou muito não Passar um pouquinho, galera Que eu não entendo inglês Então a gente vai ficar Ah, eu já vi essa porra aí Essas danças de pular alto Quem pula mais alto Ganha, não sei o que Tá muito doido Eles falam inglês, tá? Ih, tomou os porra Ih, vai rolar massagem Ele leva um jogacinho dele pra treinar A galera olhando Ele passando A tribo olhando O maluco gigante Esse meu pai, esse maluco Meu pai é assim mesmo Gosta de alugar inóspito Passar dificuldade Só pra sentir a pressão Bota os carinha pra fazer também Sopinha de cérebro de macaco Vamos ver o Instagram dele aqui Se vocês quiserem seguir ele depois Live Air King Tá famosinho ele, tá? Ele fez o personagem dele estourar Primal's wanna know What are Leverking's top three workouts? I'll give you the answer Unequivocally, number one Is Saturday When I do super barbarian training Because this is the hardest thing I'm gonna do all week And then the other two workouts The other two favorite workouts I'll tell you right now Leverking doesn't really have favorite workouts Leverking isn't like Hey, I can't wait To go into the gym To go actively suffer And go struggle And go earn that shit And I don't have repeating workouts Other than the super barbarian Here's the thing People looking for a favorite workout Are usually looking to avoid the things That they need to be working on Don't look Fala e grita do nada, né? Mano, o Pobst Os videozinhos dele no Instagram Ele é blogueiro, tá? Ah, ele come figa do gruco na corda Cara, o maluco é oitaço A verifici Festa chino Festa chino Leverking here This is what Leverking, Leverking Leverking and Leverking boys Have for dinner today I got a pound of fresh ground rib eye I have liver with breakfast, lunch, and dinner You already know why I got some bone marrow right here I have a Leverking concoction I got one of my salads That's a carnivore salad That's a pork rind And then I got a bowl of carbs here E como você pode ver, o Leverking e o Leverboy estão com a mesma coisa, só que a quantidade de quantidades. Caralho, ele come carne crua, mané. Ele come miúdo, mané, cru. E bota a família toda pra comer essa porra também, mané. Caralho, é maluco a viz aqui, mané. O Leverking quer voar o avião. Ah, senhor, isso é contra as regulações. Eu disse, o Leverking quer voar o avião. Let's open this bitch up. Yeah, yeah, boy. O cara é muito duro, mané. Caralho, ele tá maluco, mané. Como é que deixou esse cara pegar o... What up, primals? I hear so many people saying, Hey, what do you do if you don't have a cold punch? O maluco é aquele maluco, dinheiro pra caralho, que não sabia mais o que fazer. Falou, porra, vou lançar um personagem. O Leverking, foda-se. É isso, é o que eu tô entendendo dele. Muito dinheiro, cara. Vai, Nova York, ó. Central Park, tá entendendo? Central Park. O cara é malucão, mané. O cara vai... Vai, Nova York, Central Park, na rua, foda-se. Cara, sem camisa. A galera fica olhando, fez a trajetória do Rock Baldoa, mané. Caralho, cara, o cara é malucão. Foi treinar no metrô. E nós estamos no treino 7º, é verdade, no treino 7º. Nós estamos indo para o time de trabalho. E, por isso, nós vamos ganhar um pouco de trabalho. Nós vamos colocar um pouco de trabalho. Find qualquer obstáculo. Make yourself the machine. Vamos lá. Ele meteu que, tipo assim... Tu tá no metrô. Andando, porra, de metrô. Não faz nada dentro do metrô. Tá parado. Não fica parado, não. Vamos treinar dentro do metrô. Corre, mano. Corre, mano. Corre. É, porra, estressadão no trabalho. Tu encontra um malucão desse no metrô, mané. Fazendo pirula pra gravar pra Instagram e pra YouTube, mané. Ele é pica. Sou fã dele. Muito bom, mano. Muito bom. Muito bom, muito bom. Caramba, velho. O cara que conecta. No meio da rua, né? O cara, selva de pedra, de cimento, ele se conecta com a natureza onde ele pode. Ele vê uma árvore, ele... Conecte! Conecte! Vai pro parque jogar a milha, mano. Ih! Caralho, é esse, o Neandertal? É um brincante, né? É um brincante. Caralho, é muito bom. Esse cara é... Caralho, é um brincante. Posso pegar um bocadinho? Nunca, cara. Bocadinho, pate? Não. Bocadinho. Bocadinho? O que com o bone marrow? Não. Não. Você tem algum kithi? Não. Você tem algum pancreas? Não. 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 Xinga o cara, porque não tem as comidas de maluco dele. Caralho, mano. O cara é preso total. Bota a mão aí, malucão. Os caras vão trollar ele. Os caras vão trollar ele. Caralho, pegou o favo de mel, mano. As abelhas não pica, não? Que porra de abelhas? Ih, fez historinha. Meteu a historinha dele, ó. Jogando os wi-fi, mané. Longe. Botou os filhos no mesmo pique. Ué, mas se ele tá quebrando os wi-fi, pra que que ele tem canal no YouTube e ganha dinheiro com isso então? E tem Instagram pra caralho? Desbombando. Vive fazendo conteúdo pro Instagram e odeia a internet. Que contradição, hein, Liver King. Puta merda. Não gosto, mas uso e ganho dinheiro aqui. Tá ali, meu. Aí, puxou o barato pra boca, ó. Caralho. Maluco, puxa a carroça. Foda-se. Vai levar a galera de carro, ó. Muito doido, velho. Você continua a afinar. Alguém vai te ajudar. Caralho, mano. Pô, é, mas tudo é primitivo. Vai fazer videozinho cagando na privada. Caga no mato, porra. O que é primos? É saturday. O cara é muito 13, mano. Na moral, se vocês querem ver essa loucura aqui, vai lá no Instagram dele. Tem muita loucura, mano. Olha lá. Deixa a mulher dele pela corrente, mano. Cara, ele embarcou num personagem mesmo. Sai em volta isso aqui, hein. Nunca mais ele volta pra vida real, hein. Nunca mais, hein. Ele se perdeu no personagem. Muito bom. Adorei. Vou continuar seguindo ele e acompanhando. Adorei. Rapaziada, mais uma curiosidade muito doida aí pra vocês. Eu segui ele, foda-se. Pé em Deus. Um beijo. Sigam o Liber King. Sejam primatas. Sejam ancestrais.